O Drizzy tá monstrão, não dorme, não acorda, não faz nada, ele não transa, acabou. A vida do Drizzy é o Rainbow Six. Caralho, eu pensei que eu tava viciado, mas o Drizzy chutou o pau da barraca, brother. O Drizzy mandou aqui pra mim, ele chegou assim e falou assim, e aí Drizzy, vou jogar o Rainbow Six 24 horas, até aqui por semana. Ah, depende, Drizzy, que horas você tá online. Danei oi, mano. O tempo todo. Danei oi, velho. Virada de ano, Drizzy, o Drizzy passou aqui. Dia 31, meia-noite, o Drizzy... Não, pior, não, virada de ano não, mas o Natal eu passei. Não, mas até às 11 da noite, depois da 1 da manhã, você jogou, né? Não, no ano novo não, no ano novo eu saí mesmo. Mas Natal eu passei, mano, meia-noite aqui era eu dando presente pra todo mundo no Rainbow Six. Mas a pergunta que não quer calar é, e os vídeos? Tão saindo ou não? Não, vídeo que é bom, nada, né? Nem pra acabar, hein? 2016 aí é o nosso ano, né, galera? É, né, amigo? Muitos vídeos. Eu ouço isso desde a metade de 2015. Eu ouço isso desde o início de 2015, amigo. Não, mas no início, quando eu conheci ele, ele gravava, tá ligado? Que início? Eu não falo. 2012? Eu comei assim, ó, de 2013, mais ou menos. Né, puta vida, velho. Pô, o cara jogando horrores do jogo. Ó, 2007, ele gravou uns vídeos lá, mano. Cauê já mandou um te amo ali pro time, já estamos pra lá. Puta, eu odeio defender bomba, velho, caralho. Nossa, é bomba um saco, velho. É, saco. Já sei, ah, que se lembra que eu tenho um esquema, um lugarzinho que eu fico. Gente, quantifica, pelo amor de Deus. Tem dois aqui, ó. Ô, ô, ô. O que é forçar que se deu, cara? Vi, ó, onde que deu? Ah, o... Eu vou fechar em cima. Valeu a mão, gente. Valeu a pena fortalecer entre a bomba e a peixe. Ô, vocês tão fortalecendo com a parede? É, da bomba não fortalece não, mano. Eu já fortaleço. Entre as bombas, já tá dando. Burrão. Ah, aqui, encontrar a bomba aqui. Sai, carrinho, mais difícil. Passou um carro pela escada. Encada? Ô, reforça aqui alguém pra mim. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Fiz questão de queimar, mas eu renforço à toa. Galera, é o seguinte, eu quero foco nesse time. Foco, força e pé. Você forçaram, tinha que reforçar dessa parede aqui, mano. É, não, e a garagem, deixa uma garagem aberta, eu sou muito burro. Mentira. Nossa, gente do céu. Que pixel? Ó, eles entraram. Marquei, marquei, marquei. É, você tem que ir já apertando o Q e o E, saca? Mano, a sorte é que eles não vieram pela garagem. Q e o E, pum, pum, pum. Ô, não reforçaram a parede da garagem, mano? Não, eu esqueci horrores, gente. Faz muito tempo que eu não traçava. Não, esse é o time mais burro do Brasil, mano. É, mano, é um burrão, velho. Viu, Cauê, tu tá usando bastante o Q e o E, né? Rodrigo, você não vai marotar, não, velho. Ai, 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 tô na B, tô na B, tô na B, tô na B, tô na B. Na B? Não, na A. Na B ou na A? Na B, não, não, não. Porra, Nufaxo, aí você falou, eu já tava aqui, já, agora fudão. Boa. Eu quero soltar um coisa ali. Ó, tô tentando matar alguém, né? Mas sem, sem ter eficiência. Explodir a porta. Tem alguém na porta, Nufaxo? Explodir a porta. Cuidado aí, Lipão. Eu sou bichão. Tô vendo. Tá bichona, né, Lipão? Liposa. Eu vou tentar rushar, gente. Se eu morrer, vai ser que eu vou caldo. Caraca, jogaram smoke. Nossa, boa. Tentar dar a volta pra escadinha aqui e pegar a gente de costas. Codas. Caguei, caguei. Matou dois e já era. Pegar aqui é tum, tum, tum de shotgun. Tum, tum, tum. Ah, caralho, gente. Vamos deixar alguém pros amiguinhos, filha da puta. Fácil sim. Caralho, caralho. O Driss matou o time inteiro dos caras. Ah, o Driss deu a volta dos caras, ó, filha da puta. Deu a volta dos caras, pegou em geral de costas. Meu Deus, mano. Tá começando a dar a volta. É, vai de Thermite. Eu tô sentindo que agora a minha estrela do martelão vai brilhar, hein, mano. Eu vou de Thermite, não posso usar o hobby do Thermite, velho? Eu tô sentindo que agora sai aqui do martelão. A não ser que eu te roube um quilo, velho. Eu mato você, nossa. Eu dou TK em todos os salões, faz a minha vida em você. O resto da vida. Enquanto foi sem querer, tudo bem. Fica só no xingamento. Mas se é de proposta, aí, filho. Ah, rapaz. Aí eu vou sujar meu martelo. Dá um TK de martelo no Lipão, velho. Só de raiva. Eu te mato, Luiz. É beijar na boca. Onde que vai estar? Será que vai estar em boi de novo? Provavelmente, né? Eu quero mais. Provavelmente. Ah, não, não. Tá aqui, ó. Já achou, já achou. Já achou? Como assim? Onde jogou e achou uma bomba. Caraca. Que isso? Tá na home, hein. Tá na home, hein. Puta, se fuderam horrores. Ah, galera, o cara joga aqui, né? Tô brincando de Tony Hawk pro carrinho. Eu quero mais, amiga. Nossa, eu quero mais. Nossa, eu quero inventar uma música boa. O que mais é matar. Deixa eu ver se tem buraco por cima. Vou abrir os buracos por cima. Ó, o cara vai me drive, vai te ver. Ó, você não viu. Opa, opa, opa. Passei por mais dois aqui, moleque. Vou cair em cima da caixa de som. Pera aí. Caralho, moleque. Deixei em cima. Ó, aperta, aperta cinco aí. Na moral, olha onde eu deixei o carrinho. Deixa eu ver o carrinho do Drill. Virou uma câmera o carro. Caralho, que horror. Samba, horror. O Caio vai abaixadinho de escudão. Ué, faz alguma coisa. Vai, Cauê. A gente não tem medo, não, velho. Quero mandar o fuse nos caras lá. Vou dar a volta. Ó, eu tô pensando por cima, mano. Oxe, eu fui por baixo. Por que você tá indo por baixo? É, eu também. Vamos por dentro mesmo, mano. Não tem como entrar por cima lá, eu acho. Ah, não. Tem uma assim. Tem uma entrada em cima da B, por cima. Bem em cima da B. Então a gente vai colocar bombinhas. Bombinhas na parede. Aqui, ó. Tem uma aqui, ó. Deixa, deixa, deixa. Abre, abre, ó. Caralho, Lipão. Ah, olha ali, velho. Que é isso, mano? Já foi dois? Olha o Cauê suicídio, mano. Ah, sobrou um. Vai tomar no curso e nada de novo. Coxa. O que que deu ali, velho? O que que você vai jogar? Não, no faxio, no faxio e Lipão. Não dá, não dá pra confiar mesmo, velho. Deu nem graça, velho. Putz, que pariu. Ô, o Cauê se jogou, mano. Ô, vamos deixar os caras ganharem uma, vai. Só pra render vídeo. Ô, tá... Não, vai ficar muito chato, velho. É muito fácil esse jogo, mano. Ah, não. Agora tem cinco, vai. Eu acho que teve cinco todas. Mas tudo bem, agora tem cinco. Vou jogar de... Diego. Vai, Santiano, agora os caras vão virar o jogo, mano. Tomara, eu quero. A partir de agora, a partir de agora, vai ser a partida mais emocionante da vida dos senhores. Não, sabe por quê? Quero só ver. Tomara, cara. Tomara, tô gravando pra isso. Porque numa dessas, você deixa o cara virar e ele ganha mesmo. Aí, nossa, dá aquela raiva. Mano, aqui só precisa reforçar o banheiro e a bomba. Cara, não é morto, velho. Eu vou fechar em cima. Eu vou fechar em cima. Ah, é, Leandro. Fecha em cima dele. Pô, ele fica marotado, tá bom? Tá bom, amigo. Galera, relógio. Eu fechei o banheiro. Eu fechei essa janela aqui. Eu quero mais, é mamar louca. Pô, eu queria sempre... É, já fechei, já fechei. Caralho, eu tô igual aqui. Caralho, você me fode, né? Nossa. Alguém me viu. O Lipão deu um tiro no meu pé aqui, brother. Gelei. A mira tá como? Tá assustadora, né, amigo? Tá muito. Fecha, fecha a porta aí, Patrícia. Me corta, amigo. É essa aí mesmo. Não, eu não reforcei nada aqui, velho. Ah, tá, só aqui. Não, não reforcei nada também. Não, não fecha essas do meio não, que é a única coisa que a gente tem pra passar. É, não, não é de circulação não. Fecha as de fora. Ah, o Diz vai matar geral, ele tá marotado. Que ódio. Eles não vieram por aqui, não. Deixa eu ver, pra onde eles foram. Tô cagando aqui, enquanto isso. O bagulho é ficar bem doidão. Quase não precisa reforçar a porta, velho. Quer dizer, reforçar a parede? Não tem parede pra reforçar? Porra, reforçou aqui o banheiro, velho. Achou alguém pra ti? Eu identifiquei alguém, mas achar mesmo, não. Não entendi como eu identifiquei, mas tudo bem. Ó o meu Jagger aí, ó. Opa, opa, aqui, aqui, ó. No banheiro, banheiro, banheiro. Banheiro? Eu tô no banheiro, gente. Caralho! Nossa, Cauê, você me salvou horrores, velho. Nossa, lá no fundão, velho. Tentei dar um tiro de shotgun. Gente, dá a cara não. Eu matei um, gente. A gente tava entrando. Acabou já. A janela, a janela. Acabou. Cauê! Tem um cara de rapel na janela. Na janela? Eu vou comer ele. Ai, caraca! Deu ruim! Boa, Cauê, boa. Não dá pra pular essa janela aqui. Ah, o cara tá aqui! Tá de rapel! Tá aqui. Morrei por ele de skidhock aí, mano. Tá de rapel, eu não entendi nada. Vou ficar de boa essa aqui. Eu queria pular aqui, ó. Mas não jogo... Ah, deixou. Obrigado, jogo. O cara tá de rapel, mano. Ele tá de rapel? Tá, tá. É sniper. Ah, quase peguei. Entrou aí, Patinho. Entrou lá pela janela. Quase peguei. Entrou por aqui, ó. Ai, filho da puta! Ele me deu a volta! Caralho! Fudeu! Caralho! Caralho, velho! Vou até ver a câmera do maluco. Nossa! Eu falei brincando hoje. Vamos perder essa, hein? Caralho! Não, o maluco jogou horrores esse The Order. Eu não tenho nem por onde entrar agora, velho. O cara de Fuse me matou muito, velho. Pois foi instalado com êxito. Derruba essas porra aí, velho. Você tá ligado que eu perdi, né? É, perdeu. Tá ligado que não tem como entrar, né? Não, não tem como você entrar e o cara sabe onde você tá, amigo. Já era. Fudeu horrores. Já era mesmo esse aí, mano. Bodeu. Mano, acertei um monte de time. Tô com vergonha, time, na moral. Não, tá bom. É refém, né? Não é bomba. Tem quatro do time, velho. Vou de quê? De novo. E vou de bra horrores. Fazer o quê? Os caras tão quitando lá? Não tem culpa. É, o cara jogou muito, mano. O cara morreu lá e quitou, o idiota. Onde é o cara faz isso? O cara jogaram bem, né? É, dois caras que entregaram o jogo e quitaram. Um vigilou bem e o outro vigilou bem. Fica alerta, seu trono localizou uma bomba. Corre. É, a gente já achou. Puta vida. Ó, vou mocar meu carrinho aqui embaixo do carro aqui. Boa. Ó, coloquei meu em cima da geladeira aqui, gente. O meu tem bar do carro, mano. Ah, alguém se escondeu comigo! Fui eu, fui eu. Eu tava lá quietinho, que alguém tá atraiu o cara até mim. Quem colocou em cima da geladeira aí? O Dweez? Como que eu escondei aí? O meu tem bar do carro, mano. É aqui pelo lado. Nossa. E esse Dweez aí, mano? Nossa, o Dweez é muito Hot Wheels, né, velho? Meu Deus do céu. Caralho. Esse aí, ó, moleque. É Rocket League, velho. Esse Dweez é muito negativo. Vamos pela porta da garagem, vamos pela porta da garagem. Vamos. Ah, então fica mirando esperando os caras aparecerem. Tô de Thermite, tô de Thermite. Vai por aí não, Cami. Vai ter cara mirar, com certeza. É, com certeza. Olha, o Thermite tá aqui, ó. Todo mundo, todo mundo! Que isso? Calma aí, calma aí. Ratão show invadindo. Cadê o Thermite? Eu, eu tô de Thermite. Vai lá, vai lá, vai lá. Atrapalhou o show mesmo. Conseguiu, Ratão. Mas tá aí, fica aí, Ratão. O Ratão trabalhou vindo todo mundo. Fica aí, Ratão. Fica aí show, Rato. Ah, não pode. Vou sair aqui. Não, fica aí, Ratão. Vai explodir, vai explodir. Bum! Bum! Porra, Cauê! Porra, Cauê! Marcou, hein, Cauê. Tá vendo? Vou botar uma com o meio. Mó fã seu, mano. Cauê joga com o martelo. Tá atrás da vó branca. Mano, mano, Ratão, mano. Eu fui espotado. Ah, sério, gente. Você tá atrás da vó branca? Ratão, joga comigo, por favor, velho. Desde quando era... Por quê? Eu também. Desde quando era a mão do gozinha pequena. Nem queria jogar. Bill Nofax, tem alguém aqui na minha direita? Não tô vendo, cara. Mas tem alguém atirando ali. Peraí, peraí, peraí. Carrinho, carrinho, carrinho. Tem, tem ele, pô. Correu, correu, correu. Deixa eu pegar o drone. Peraí, o meu drone tá ali dentro. Ó, escadinha da esquerda livre. Direita tem um cara atrás da vã. Boa, mas deitaram um, ele tá vivo ainda, boa, matou. Tem um que deu a volta atrás da vã e vai pegar visão pra atirar na gente. Tá nas escadinhas ali, ó. Tem dois, show. Já achei um aqui, ó. Aqui na minha casa. Só, não consegui chegar lá. Eu vi o cara lá atrás, mano. É, eu vi também, ele é atrás da vã. Eu vi também. Aqui tem um ali. Derrubei, derrubei. É só matar esse que acaba. É só matar esse que acaba. Tá atrás da vã branca ali, ó. Marquei ele, marquei ele. Marquei o show, ó. Caraca, mano. Porra. Vou esperar o outro morrer. Espera aí, Pativi. Não avança, Pativi. Não avança, não avança. Espera que ele vá morrer. Eu acho que ele vai tentar subir. É. Ele tá atrás da vã ali, putz. Eu pensava que tava... Nossa. Boa, boa. Caralho. Ai, cara. Uma kill só. Uma kill pra fazer valer o jogo, porra. Ó o hack do ratão maior. Eu só mandei duas kill, mas tem o último ainda. O cara não tinha nem aparecido na câmera, eu tava atirando já na altura da jaca. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Ah, tá muito difícil, hein, amigos. Para com isso. Tô fazendo nada. Porra. A galera não deixa mais de te matar, Pativi. Ah, tá triste. Olha ali, ó. Fizemos nada ali, pô. O Drizzi matou geral, velho. Pô, tô chateado. O Drizzi matou. Obrigado.